Olá, eu sou Edi Velani, educadora da Fábrica de Cultura do Parque Belém. Vocês já imaginaram como seria assistir um filme, um desenho ou jogar um jogo de videogame sem trilha sonora? Vocês também já pararam para pensar em como é construída toda a sonoridade desses filmes que a gente assiste? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vou falar um pouco para vocês sobre trilha sonora. Construção, curiosidades... E é isso. Vamos lá, então? É muito comum imaginar que a trilha sonora é apenas o apanhado de músicas que tocam durante a obra, porém ela vai muito além disso. A trilha sonora são todos os sons de um filme, incluindo a lenda música, os efeitos sonoros e os teólogos. Nós sabemos que a música por si só tem a função de causar emoções e criar memórias afetivas nas pessoas. Somando isso a uma sucessão de imagens, nasce uma poderosa ferramenta capaz de mexer com o espectador em diversos níveis. Observem no trecho desse filme a seguir como toda a sonoridade presente na cena cria um cenário perfeito para o suspense. E aí 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 A trilha sonora pode ser composta especialmente para o filme ou músicas já existentes, já existentes podem ser moldadas as intenções e necessidades das cenas. E aí 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 do movimento do ator com a música. A cada passo que o chefe da tribo dá, os acordes se intensificam, criando assim a tensão da cena. Hey, let's scram out of here. Stay and steal, you fool. Steady, boys. Bluff them. Além da trilha sonora, nós temos também a sonoplastia, que reforça o efeito da realidade, dando vida a uma cena. Os sonoplastas recriam sons de ambiente, sons naturais, que sugerem autenticidade à cena. Sem esses cruciais ruídos de fundo, os filmes soariam falsos. Vejam como funciona o trabalho de um profissional responsável por criar essa sonoridade. O que é 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 Vamos lá. Interessante, né? Muito bem. E aí, qual que é a sua trilha sonora preferida? Ou qual é o seu filme preferido? Pesquisem sobre a construção dessas trilhas sonoras, que sempre existe uma curiosidade interessante e tem muito profissional envolvido nisso. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!